BUNDE DA ESTRONDA Mister Kata, seu modomo Mansão Tug Estronda formou Sem carro Gata vem fazer amor Mansão Tug Estronda formou Sem carro Gata vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada De mulheres belas Daquelas singelas que tu vê Por aê na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques Variedade, sempre tenho as namoradas Dão ataque Banheirades, drum massages Com as mina passando nu Os parceiros só de toalha Chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher Mulher com mulher Sem pederastia Aqui o ritmo é insano Os pela entra em desespero É tipo 20 mulher linda pra 5 parceiro Diferente do seu mundo Estagnado, fraco, pau mandado Eu mantenho minha vida Com várias mulheres ao lado Eu sei que as vezes é foda Dá vontade de parar Mas se eu parar Quem vai ter história pra poder contar? Estrondou hein moleque Zoou, parou no tempo Agora sente esse vazio Tá oco aí por dentro Não é de mulher Não é de amor Não é de melação É só saudade que tu tem De partir pra night com os irmão Fala aí night Se não tem Fica na mansão Chama o bonde pesado Que vem do caldeirão Do Hulk Já te disse que não é truque Trazendo as amiguinha Universitária da PUC Garrafa de chandon Jogada pela casa Vários Red Bull Toma Red Bull Que te dá asa O uísque tá no ponto Anota que eu tô falando Isso é precitude máxima No estilo mais insano Insano no jeito de ser De fazer De mandar ver De não se esconder De não rebater De surpreender São coisas que você aprende Prestando atenção Olha pra mim Que eu te convido pra minhar Mansão Tugues tronda Formou Sem carro Gata Vem fazer amor Mansão Tugues tronda Formou Sem carro Gata Vem fazer amor Tu vai Me oferecer E as mina Ficam pensando Como eu pude fazer Fez minha filha Entrou aqui Já era Viciou nesse bagulho Agora tu me venera E eu te venero Claro Sempre deixo estar Disseminar o amor Pelo mundo Amor não pode faltar Falando nessas doideiras Qualquer rima Agora sai Mansão Tugues tronda É no estilo American Pie Vai Sempre louco Lançando Estubo de lança Bota o fé Com meus parceiros Quem acredita Sempre alcança Lançando